E aí é a Bruna do Canal Seu Game, nesse vídeo tutorial de Resident Evil 4 Remake, vou mostrar como faz para fugir dos aldeões e Edou Mendes, aquele cara grandão de capuz e chapéu. Isso acontece depois que você escapa da cabana, tem aquele ataque, um monte de infectados vai atrás de você e do... aquele cara lá espanhol, ó. Depois que você escapa, inicia o capítulo 6 e você aparece aqui nessa... nesse caminho. Eu vou mostrando também todos os itens que eu peguei na região, não é necessariamente todos que existem, mas foi isso que eu achei quando eu fui jogar. Você pode ver que aqui tem alguns caixotes, eu vou até mostrar aqui no mapa. É sempre bom você não deixar nada para trás porque faz falta mais para frente. Ali tem um bilhete, você pode pegar e ler lá ele. Nessa casa tem mais caixotes para você começar e tem um mercador também. Do lado dele tem mais um desses cartazes aqui, só com informações. Saia que tem essa munição de 12 ali no canto e agora a gente já pode seguir para essa porta. Nessa parte, você pode iniciar com ataques furtivos, mas fica difícil você atacar furtivo com esses carinhas aqui em cima. Essas senhorinhas, né, aqui em cima, atacando coisas em você. Eu recomendo que você elimine elas antes, no meu caso eu eliminei só depois que eu eliminei todo mundo de baixo, mas eu prefiro que você faça o inverso. É, vai ser melhor para você. No, embaixo tem um monte de armadilhas, tá, de urso. É, cuidado. Usa a faca para desarmar elas, bate com elas na faca. Dentro dessa casinha tem alguns caixotes, uns baús, barris. Aqui em outra casinha aqui perto tem também essa casinha que está atrás. Sobe essa escada que vai ter esse baú aqui vermelho com um diamante amarelo. É muito valioso esse diamante. Aí vem por aqui, em vez de você descer aqui, você vai dar a volta e ir lá no final. Vai ter mais itens aqui, eu não sei se é do inimigo que eu abati, deve ser do inimigo que eu abati, ou se é uma árvore que fica sempre lá. De qualquer forma, passa lá e dá uma olhada. Descendo, né, desarma as armadilhas para você não pisar sem querer. Ali no lado tem mais barris e agora você vai pelo caminho que você ia com essa porta dupla. Seguindo reto. Aqui tem essa cabana. Tem um carinha aqui, ó, cuidado com ele. E mais uma desses baús, dessa vez com o cálice. Esse cálice aí dá para você colocar uma daquelas pedras lá preciosas nele. Para você vender em conjunto, é melhor você fazer isso, tá? Eu também recomendo que você, quando você tiver um daqueles tesouros lá que tem mais de uma, né, Se você tenha três lugares, você guarde pedras com a mesma cor, porque fica muito mais caro vender ela com tudo com a mesma cor de pedra, tá? Você tá vendo aqui que eu fui seguindo o caminho até chegar a esse ponto de controle, nessa região. Vai ter dois inimigos ali. Você pode atacar eles furtivamente. Eu taquei um furtivamente, esse aqui só. A outra já tinha me visto. Devotei ela. Aqui tem munição. Esse é o normal, tá? É o padrão, é o modo normal, o padrão. Às vezes o tanto de munição que você encontra é diferente, né? Pode ser que não apareça para você. Mas se for no modo normal, modo padrão, vai aparecer dessa forma como está para mim, eu acredito. E aqui em cima, muito importante, tem uma erva amarela. A erva amarela é ótima porque você combina com a verde ou... Ou com a verde e a vermelha, né? Tanto faz qual kit, qual... Se é com as três ou só com duas. Quando você consome, aumenta a sua vitalidade para sempre. Aqui eu já estou mostrando nessa outra cabana aqui, onde tem esse armário. Você vai pegar aqueles itens lá e mandar a Ashley ficar presa lá, porque vai ter inimigos aqui embaixo. Duas senhorinhas de motosserra, então pega esse spray e se prepara. Olha, eu usei, eu gostei de usar a balestra, porque ela tem um explosivo. Eu tinha pego um explosivo, eu seguro o G, né? Aqui na versão PC. Lá perto de onde tem a munição, mostra qual é o botão que você tem que segurar para poder colocar o explosivo. É claro que você tem que ter o explosivo. Aí você interage aqui com essa parede, vai ter um objeto lá, uma manivela. E aí elas vão aparecer e você derrota elas, vai ter uma pancada de inimigos que vai chegar. Você derrota todos eles. Sai dessa cabana, pega lá. Você já pegou a manivela, né? Que vai pegar ela. Sai daqui. Ah, vamos buscar aqui mais alguns itens. Estava aqui em cima, você volta. Daquele caminho que você chegou para entrar aqui, ó, naquele armário. Só que você não desce. Você vai seguir aqui. Vai ter no telhado esse santuário. Você vai usar aquela chave que você pegou lá no... Nos capítulos passados. Eu tenho uma playlist aqui no canal explicando o passo a passo, tudo que eu fiz para zerar o jogo. Os itens que eu peguei. E um deles foi a chave. Mas não dá mais para você voltar no lugar onde pegou essa chave. Se você está aqui, você pode escolher se você não tem essa chave. Abandonar esse save game aqui e fazer tudo de novo até o ponto lá do lago. Aí você vê meus vídeos e vê como que eu pego aquela chave. É muito importante para você pegar bastante itens dessa região. Você vê aqui que eu continuei aqui o caminho. Tem aqui um barril. Você chega aqui, sobe pelo telhado e desce nessa casa. Aqui vai ter alguns itens para você pegar. E mais para frente ali perto da porta também. Em cima da mesa. Você destranca aqui. Você pode usar tiro ou então usar a faca. Suaquear o cadeado. Para ele abrir. Está aqui no mapa onde é. Vai seguindo reto. Vai ter esse clique. E agora é a parte de você fugir dos aldeões. Essa foi a parte que eu obtive sucesso. Não é a melhor forma de fugir. Porque no final ali eu estava até confusa de onde ir ou não. Mas é bom você ver também que você tem uma ideia do que fazer. Primeiro você tem que... Não é só correr. Você tem que tirar os inimigos da sua frente. Você vê que eu atirei no barril. Porque senão eles ficam só te atrapalhando. Nessa parte aqui. Você tenta atirar neles. Tenta desviar. Tenta atirar. Se não der para desviar atira. E aqui. Depois que você passou desse carrinho. Vem. Espera um pouquinho. Espera a Ashley vir. E atira no barril. E aí. Aí nessa parte. Eu não sabia para onde ir. Eu meio que estraguei tudo. Aí a Ashley quase pega. Mas quando ela estiver assim. Você pode atirar nele. E você vai ganhar tempo. E vai dar para você pegar ela de volta. Nessa parte. Você segue ele retos. Só seguindo reto. Pronto. Ele vai começar o clipe. E vocês vão escapar. Mesmo que ela esteja um pouco atrás. Eu não sabia muito bem disso. Então. Foi assim. Meio que sem querer que eu passei. E aqui. Chegando aqui nessa parte. A gente vai chegar no mercador. E eu vou mostrar mais alguns. Itens aqui que eu peguei. E no próximo vídeo aqui da playlist. Eu vou mostrar o que faz depois dessa parte. Porque você vai enfrentar o Mendes. Aquele cara grandão que estava atrás de nós agora. Que quase raptou a Ashley. Então confere essa playlist. Para você saber como que passou. Mais uma vez. Não é a melhor forma de passar. Foi só a forma que eu passei aqui. Mas ajuda né. Quem nunca passou. Ou está tendo dificuldade. Não sabe o que fazer. Para ver que estratégia que eu usei. Na hora. E então. Deixa o like. Se você gostou da G. E deixa no comentário. Qualquer dúvida também. Ou qualquer outra coisa. Que você queira dizer. Te vejo no próximo vídeo. Tchau.